Seremos campeões e não se esqueçam até o fim! Tá na hora de falar do Clube Celeste, Samuel Verancio pra participar do Rádio Esportes com as últimas do Cruzeiro e vai ter transmissão de treino na Toca da Raposa 2. Bom dia, Samuel! Bom dia, Emerson Pansieri, bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia confirmando 11h36, o spoiler foi dado pelo próprio perfil oficial do Cruzeiro o Flamengo ontem transmitiu o jogo dele, né? E o Cruzeiro há alguns dias já vem estudando esta situação de se transmitir um treinamento do técnico Enderson Moreira na Toca da Raposa 2 e tudo indica que isso vai acontecer amanhã porque um torcedor falou com o presidente Sérgio Santos Rodrigues olha aí a live do Flamengo, todo mundo doando grana pelo superchat ali do YouTube tem também possibilidade QR Code, né? Então o torcedor cobrou aí o Sérgio respondeu o seguinte sexta-feira de manhã eu vou te cobrar essa doação aí que você tá falando e aí o perfil do Cruzeiro retuitou o presidente falando alerta de spoiler, né? que na sexta-feira amanhã terá a transmissão do treinamento e a live que normalmente é na quinta sendo então nesta sexta-feira provavelmente após o treinamento vamos aguardar a oficialização por parte do Cruzeiro mas é isso que deve acontecer quem sabe já começando até a ideia da operação FIFA, né? o Cruzeiro querendo monetizar todo tipo de conteúdo e numa sexta-feira pela manhã sem coisa pra ver de repente aí esta transmissão do treinamento ela pode alcançar um bom número de visualizações e torcedores participando porque muita gente quer ver o que vem sendo feito pelo técnico Enderson Moreira na toca da Raposa 2 e aí Brasil? grande abraço Samuel da série amigos e amigas e tem que ser feito isso mesmo viu Samuel? você tem que descobrir formas de criar produtos isso é um produto sim tanto que quando você posta situações de treino gols o pessoal acompanha repercute então tem que ser desenvolvido um produto um produto especial e monetizar monetizar várias outras situações o clube tem que trabalhar com inteligência tantas outras coisas agora é complicado mas por exemplo você tendo um museu ou tendo coisas que você possa pegar aí um ex-ídolo visitas na toca 1 a toca 1 que tem tanta história visitem toca 2 criar alternativas que você comercialize gere grana claro que isso é pequeno mas você vai desenvolvendo produtos fora esses produtos que a gente viu ontem um resultado do Flamengo a Flá TV a repercussão do jogo como foi recorde mundial então acho que esse é o caminho você tem que buscar alternativas e colocar panciere para o torcedor ver no momento desse de pandemia o cara ele quer ver treino ele quer ver entrevista ele quer ouvir o Samuel ele quer acompanhar tudo de todos os clubes o torcedor está sedento porque nem sempre ele está trabalhando às vezes está em casa e está impossibilitado e o futebol continua assim sendo uma grande paixão o Jornal Brasil 11 horas 40 minutos estamos com o Samuel Venâncio ao vivo falando do Cruzeiro o Samuel no circuito também eu quero ver se nessa live o Enderson Moreira vai colocar o time dele do jeito espelhado que vai ser durante o jogo brincadeira a gente sabe que é uma forma porque tem muita curiosidade e vamos você já foi tantas vezes ainda como repórter Samuel vai nas folgas eu também vou muita gente tem essa curiosidade como é uma atividade que é dividida tem a parte física tem a parte técnica tem assim o trabalho mais tático tudo isso que pra gente é muito normal pro torcedor não é sim exatamente você foi muito feliz de falar isso e outra coisa você não tem que de repente mostrar todo o tempo chega uma parte que agora acabou agora é aquilo ali que é um treinamento uma jogada ensaiada só que analisando friamente pra série eu acho que nem isso pode ser algo hoje cercado de tanto mistério pelo seguinte o cara não agora com essa parada as equipes mudaram contratações treinadores mas normalmente durante uma sequência de temporada o cara tá cansado de ver seu time em campo ele não precisa nem ver o treinamento ele vai ver o resultado do seu trabalho ou seja é muito legal isso vem aí uma nova era e quem souber melhor explorar Samuel é quem vai arrecadar mais buscar formas de alternativa Samuca pois é e vamos tá ligado né pra pegar todas as informações do treinamento do técnico Enderson Moreira tem um cara nova né o Regis o Angulo então pro torcedor acompanhar o Raul Cáceres o Paraguaio o atacante Guilherme que aliás é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes 11h41 foi contratado anunciado empréstimo até o final de 2021 apresentado de forma virtual na toca da Raposa 2 e o Guilherme fala sobre esta chance de jogar no Cruzeiro é uma satisfação muito grande de jogar num clube tão grandioso como é o Cruzeiro hoje fico muito feliz estar aqui fui muito bem recebido espero dar muitas alegrias ao torcedor cruzeirense novo atacante do Cruzeiro ele falou sobre a trajetória na equipe do Ituano a minha trajetória começou em 2015 quando cheguei no Ituano através de uma peneira e dali joguei meu sub 15 fui jogando até chegar acho que no sub 20 pude integrar a equipe profissional do Ituano e nisso graças a Deus eu pude me manter e consequentemente fazer bons jogos pela equipe profissional uma das maiores alegrias minha dentro do Ituano foi quando a gente foi disputar o brasileiro da Série D que eu pude fazer um excelente campeonato e contribuir com o acesso Guilherme ficou impressionado com a estrutura na toca da Raposa 2 impressionante cara o Cruzeiro tem uma das maiores estruturas muito bonito aqui pude conhecer o pessoal todo falta poucos jogadores ainda mas é uma estrutura impressionante ele disse como pode ajudar o Cruzeiro neste momento espero ajudar da melhor forma possível jogar o meu bom futebol que eu tenha demonstrado fazer bons jogos e conseguir vitórias para esse clube que merece muito falou também sobre atletas que ele já conhecia e que estão no elenco conheci o Maurício que a gente jogou contra é um grande jogador fiquei muito feliz pelo sucesso dele dentro aqui do clube espero fazer uma boa parceria com ele Guilherme também comentou o fato de ficar à disposição do técnico Rogério Micali na equipe sub-20 ah cara eu estou à disposição estou à disposição do professor Anderson do professor Micali espero fazer um grande campeonato se for com o professor Rogério um grande campeonato e se for com o professor Hermes também um grande campeonato ele destacou ainda as características que tem como atacante sou um sem-dravante de bastante movimentação de uma boa finalização também eu sou aquele tipo de jogador que vai até o final que tem vontade gana de vencer isso é o principal e para fechar Guilherme contou quais são as inspirações dele no futebol no profissional brasileiro tenho como referência o William Bigode que é um cara que puxa bastante das minhas características e fez um grande grande ano aqui jogou aqui o William Bigode é uma referência para mim e lá fora Lewandowski muito bem ótima referência assim Lewandowski é piada o atacante ex-Borússia hoje arrebentando no Bayern de Munique William Bigode também né Junior Brasil sim sim foram citados os nomes aí referências e olha interessante viu Samuel quando se fala do Bigode cita aí como uma referência de alguém próximo um cara legal um cara que sempre parece ser uma pessoa do bem oportunista um cara batalhador então é muito legal quando você tem cita referências ó Lewandowski não precisa nem você falar muita coisa não né a história dele o que ele faz a qualidade mas é legal ver que está se mirando em pessoas interessantes pessoas que tem uma postura legal de vida e quando você busca o norte é ou tem essas pessoas de referência mostra que você também quer seguir um caminho bacana né isso é muito positivo Samuel exatamente o Guilherme que ontem né nas redes sociais do Cruzeiro o clube postou uma foto do garoto com o Léo em uma destas concentrações aí em porta de hotel ele novinho o Léo também e agora os dois se reencontrando teve a foto na toca da raposa dois o atacante Guilherme com o zagueiro Léo hoje ele fez treinos físicos na toca ainda naquele período de avaliação até ser liberado para treinar normalmente com todo o elenco do técnico Enderson Moreira o Patrick Bray liberado do departamento médico ontem os atletas fizeram novos testes de covid-19 e o Cruzeiro aguarda os resultados para saber se tem algum novo caso os casos estão zerados já falamos isso aqui na rádio Itatiaia que o Cruzeiro não tem neste momento nenhum atleta com o coronavírus então todo mundo à disposição do técnico Enderson Moreira e segue a busca do clube pelo parceiro para bancar a contratação do meia Claudinho a ferroviária voltou aos treinamentos o Claudinho ele passou pelos exames aqueles exames de rotina e também testes de covid-19 já iniciando os treinos na ferroviária à espera do desfecho desta negociação assim que estiver tudo ok que o Cruzeiro der o aval para a vinda do jogador acertando claro com o parceiro a parte que vai ser quitada à vista aí o atleta vem para Belo Horizonte para fazer exames médicos e também para assinar contrato é uma negociação que está avançada mas pela concorrência que tem se você demora muito corre-se o risco de perder o jovem jogador esta revelação da ferroviária é um meia dezenove anos que agrada a comissão técnica é um potencial de investimento então o staff do atleta agora aguarda o desfecho entre os clubes Cruzeiro já sabe na casa de 3 milhões de reais e o que pega é a questão do pagamento à vista se tiver o parceiro de forma imediata isso vai ser definido né e o atleta virá para Belo Horizonte nas redes sociais Júnior Brasil torcedor vivendo essa expectativa deste garoto pelos vídeos claro né o vídeo permite muita coisa mas é um atleta de muito potencial Brasil sem dúvida e esses jovens e o Cruzeiro a gente até conversava esse dia né Samuel tem muita gente jovem com talento muita gente que pode ainda mostrar utilidade valor gerar dinheiro ao Cruzeiro a gente fala de muitos meninos o parceiro gosta demais de Jadson tantos outros que tem Marco Antônio Pedro Bicalho que tem muito para crescer esses outros meninos que estão chegando que o Samuel tem trazido as falas dele o Stênio 17 anos e é isso aí Samuel tem que estar buscando esses jogadores jogadores que começam a despontar e a gente sabe até o Cruzeiro nessa música desses reforços que estão vindo você tem falado até o Claudinho é jogadores que despontam jogadores que já são pretendidos por outros clubes e você chegar conseguir buscar e a gente está vendo outras equipes também fazendo isso é pegando jovens talentos porque você já tem entre aspas você não gastou com menino já economizou com menino pega um cara já feito e que daqui a pouco está aí te dando um retorno então todo sucesso para essa safra exatamente vamos aguardar então esta situação do Meia Claudinho o treino terminando na toca daqui a pouco a gente volta então confirmando amanhã a partir das nove horas da manhã transmissão do treinamento ao vivo na toca da Raposa 2 a atividade do técnico Enderson Moreira na sequência a live do presidente Panseri e o Samuel Venâncio sempre ligado com as informações do Cruzeiro